Toma bastante cuidado na variação de corrente elétrica para o seu computador, tá? Às vezes você pega um PC aí, liga direto na tomada e a sua rede de energia da sua cidade aí cai muito, varia muito. Quem tem no-break sabe muito bem que, cara, a energia durante o dia em muitos lugares costuma variar. Você vê sempre o no-break alterando ali para poder manter a frequência de energia de fato, né? Então se você tem notebook, computador de mesa, você está em região aí no Brasil que chove muito, tem bastante tempestade, deixa sempre os seus equipamentos ligados na fonte de energia, pessoal. Às vezes até aquelas extensões, né? Eu não sei como é que chama em outros lugares do Brasil, mas aquelas extensões que tem pequenos fusíveis já resolve o problema, você já vai ter uma segurança a mais. Porque se você pega todos os seus equipamentos e deixa ligado direto na tomada, já recebendo a voltagem da rua, pode ser que você fique bastante tempo sem ter problema nenhum. Mas qualquer variação, qualquer problema na rede, qualquer aumento de tensão, né, que vier, cara, pode acabar queimando a sua máquina. Muitas pessoas perdem computador de besteira. E aí, às vezes, dependendo do que queimar dentro da sua máquina, trocar aquela peça, né, se queimar a placa-mãe do seu computador, já era. Você tem que comprar uma outra placa-mãe. Mas dependendo do que estragar, às vezes a peça é muito mais cara do que o próprio computador. Ou às vezes você nem pode encontrar, pode faltar demanda, né, pode faltar peça para demanda. Às vezes o que estragou já nem fabrica mais. Então, assim, galera, na minha opinião, vou até deixar o link de NoBlake aí na descrição para vocês poderem verificar e conferir eles ali. Mas, cara, tem vários que não custam muito, mas você... E você pode salvar diversos equipamentos, né, não correndo o risco aí do seu equipamento acabar queimando de bobeira, de besteira, porque veio uma corrente elétrica mais forte, algo mais intenso aí, deu uma chuva, você não estava em casa para desligar, ou coisa do tipo. Então, é uma dica meio simples, que deveria ser óbvia, mas muitas pessoas acabam não fazendo aí. Fica colocando... Às vezes a instalação da casa, do apartamento, de onde você está, está sobrecarregada. Às vezes os fios internos da parede estão tudo velhos já, não aguentam a tensão, já é fio muito antigo, que ninguém nem sabe qual foi a data que foi colocada dentro da parede. Aí você pega e liga seu equipamento direto na tomada e fica contando com a sorte. Então, na minha opinião, hoje, se você tem algum equipamento, algum computador, videogame também, né, muitas pessoas deixam videogame direto na tomada, se você tiver videogame, televisão, esses equipamentos são sensíveis. Muitos têm proteção também, né, contra esses picos de energia que acabam acontecendo durante o dia, mas outros não. Mas você ter redundância aí no cuidado para não deixar os seus equipamentos queimarem é bem importante, tá, pessoal? Porque é triste, né? Do nada lá você... Às vezes você nem percebe, mas você vai ligar e o negócio não funciona. Por quê? Porque queimou. Então, coloca um no-break, coloca uma extensão, né, não sei como é que chama na sua cidade, extensão com fusível, esse tipo de coisa, vai conseguir proteger bem mais e você vai dar mais longevidade para os seus equipamentos, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aí com seus amigos para a galera poder lembrar que às vezes o pessoal nem lembra disso, né? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.